Deputado Coronel Sandro, deputado Sávio, se podem permanecer por algum tempo para que a gente vote requerimentos de terceira fase? Presidente, posso permanecer, sim. Ok, obrigada, deputado. Vou ficar com o deputado Sinária. Da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o processo de municipalização da Escola Estadual Dr. Gomes Freire, em Mariana, por parte da Secretaria de Estado da Educação. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. O ofício do senhor Wesley Marcos Lucas de Mendonça, presidente, e da senhora Ana Lúcia Rodrigues Prado, primeira secretária da Câmara Municipal de Araguaria, em que comunica que naquela casa foi aprovada uma moção de repúdio pelo fechamento da Escola Estadual Rainha da Paz, no município de Araguari. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado coronel Sandro para encaminhamento de votação de requerimentos de minha autoria. Bom dia, presidente. Assumo a presidência dos trabalhos. Pediria que a senhora fizesse a leitura dos requerimentos, por gentileza. Perfeitamente. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação em Belo Horizonte pedido de informações para esclarecer sobre a existência de eventuais tratativas e ou acordos firmados entre a Prefeitura e o Governo do Estado, no que diz respeito à absorção dos anos iniciais e finais do ensino fundamental que são ofertados pelas escolas estaduais da rede pública de ensino. Requerimento assinado por mim pela deputada Ana Paula Siqueira. As deputadas que subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja ofertado o ensino médio regular na Escola Estadual Professora Amélia de Castro Monteiro, localizada em Belo Horizonte. Também requerimento de autoria minha e da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja realizada a audiência de convidados para debater a situação do prédio da Escola Estadual Professora Amélia de Castro, considerando o posicionamento contrário da comunidade escolar que deseja permanecer nas suas dependências e a informação de destinação do prédio para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Também requerimento de minha autoria e da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre a destinação que será dada ao prédio da Escola Estadual Professora Amélia de Castro Monteiro após a sua transferência para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI. São esses os requerimentos, presidente. Em votação, pergunto ao deputado Sávio Souza Cruz, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Perfeito. Pergunta à deputada Beatriz Serqueira, como vota? Favorável, presidente. Deputado Coronel Sandro, também vota favorável. Requerimentos aprovados. Retorno à presidência dos trabalhos, à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Obrigada também ao deputado Sávio Souza Cruz. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nós convidamos para esta audiência pública, para debater a situação da escola estadual Dr. Gomes Freire, em Mariana, os seguintes convidados. A secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Santana. A diretora da escola... Perdão, a diretora da subsédia Ouro Preto do Sindiute, Cíntia de Cássia Silva. A diretora da escola, Renata Coelho Correia. A vice-diretora, Cássia Delamare Saraiva Pinheiro. A coordenadora do Sindiute, subsédio Ouro Preto, Rosane Maria Gonçalves. A professora da escola, Solange do Carmo Oliveira Silva. Professores, agora todos os professores da escola convidados para esta audiência. Afoncina Evangelista de Oliveira Ramos. Cleonice Maria da Cunha. Arlinda Maria da Silva. Cláudia da Silva Santos Pena. Andréa de Queiroz. Deise Lúcia Pereira. Cátia de Oliveira Santos. Paola Roberta Amaral Gomes. Thaís Lopes Neves Saraiva. Maria Elinete Miranda Nunes. Maria das Graças Tavares Mou. Fabiola Fernandes Boren. Valéria Maria Ferreira Silva. A Maria da Conceição Alves de Silva, que é especialista da educação básica. A professora Luciana Meirelles Amâncio. Professora Sandra Cristina Barbosa. A Érica Rodrigues, especialista da educação básica. A Andréia Regina, que é do colegiado escolar da escola. E Antônio Carlos Primo, também do colegiado da escola. Bom, esses são os nossos convidados e convidadas. Vários já chegaram. Toda a participação dessa audiência, ela está sendo feita remotamente, por videoconferência, em função das condições que nós continuamos enfrentando da pandemia. Então, agradeço. Primeiro, eu quero agradecer a Rosane, que foi quem fez o contato com a comissão e trouxe a demanda, a necessidade da defesa da escola e do seu não fechamento ou municipalização. A partir do contato que a Rosane fez conosco, nós tivemos oportunidade. Eu apresentei o requerimento para essa audiência, como também apresentei a solicitação para que a escola, um requerimento a ser encaminhado à secretaria, para que a escola não fosse fechada. Os requerimentos já foram aprovados em reunião anterior da Comissão de Educação. E aí, realizamos agora, nesta manhã, a audiência. Então, eu quero agradecer, primeiro, a Rosane, por ter confiado no nosso trabalho e trazido a demanda. Segundo, agradecer a todos que estão conosco pela confiança na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Nós buscamos, ao longo desse período todo, dessa legislatura, fazer a escuta das comunidades escolares e a defesa das escolas públicas. E, nesse sentido, encaminhamos o convite à secretária de Estado para que estivesse conosco, nessa audiência, exatamente para debater a situação da nossa escola e a possibilidade, conforme já tinha sido, a informação já chegou à comunidade, da sua municipalização. Bem, ontem, eu vou já compartilhar o que eu considero um resultado positivo, e vou já compartilhar, porque essa informação chegou à Assembleia Legislativa ontem à noite, diante do convite feito à secretaria. Eu vou fazer a leitura do ofício e vou encaminhar a vocês também, uma cópia do ofício, para que vocês possam acompanhar e ter esse retorno. O ofício é assinado pelo assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, endereçado à presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui da Assembleia. E o ofício diz o seguinte, senhora presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício 2237-2020, que nos convida para participar da audiência pública no dia 16 de dezembro de 2020, informamos que a Escola Estadual Dr. Gomes Freire, em Mariana, não sofrerá alterações em seu atendimento escolar para o ano de 2021, mantendo, portanto, a oferta pelo Estado de matrículas em todas as séries dos anos iniciais do ensino fundamental. Tendo isso em vista, e em função de compromissos afirmados antecipadamente, a Secretaria de Estado da Educação não indicará representante para audiência. A assessoria de Relações Institucionais acompanhará as discussões e encaminhará as possíveis demandas que necessitarem de esclarecimentos futuros. Então, esse é o retorno da Secretaria em função da audiência e do que será debatido aqui, que é exatamente o processo da não municipalização das matrículas da escola para o ano de 2021. Esse, na verdade, é um retorno importante, que é o objetivo dessa audiência, que a escola permaneça ofertando matrícula para os anos do ensino fundamental e da educação básica, que ela já oferta. E, portanto, nós, enquanto comissão, neste caso, conseguimos cumprir o objetivo da comissão, que é exatamente fazer a defesa da escola de acordo com os interesses da comunidade escolar. Eu vou, nesse momento, então, após compartilhar esse retorno da Secretaria de Educação à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, exatamente passar aos nossos convidados e convidadas para que possam fazer as suas considerações, para que, à luz desse retorno da Secretaria à Comissão de Educação, quaisquer demandas que vocês julguem necessárias, pertinentes, que possam ser encaminhadas pela Comissão de Educação. Vocês observaram que, antes do início da nossa discussão sobre a escola, em específico, nós aprovamos algumas solicitações. Essas solicitações foram de audiências anteriores. Então, o nosso debate aqui pode gerar algum encaminhamento, pedido de informações, posicionamento, novas reuniões. Então, essa é toda a dinâmica que nós buscamos fazer aqui na Comissão de Educação e, fundamentalmente, atendendo a nossa comunidade escolar, incluindo profissionais, alunos, pais, mães, toda a comunidade. Então, nós vamos agora ouvir os nossos convidados e convidadas. Antes, quero registrar a presença também do deputado estadual Carlos Pimenta, que nos acompanha nessa audiência remotamente. Acho que nós poderíamos começar ouvindo a Renata Coelho, que é diretora da escola. Na sequência, os membros do colegiado escolar, os professores e a representação sindical que está aqui conosco. Pode ser nessa ordem? Sempre que vocês precisarem de algum encaminhamento, pode ser feito aqui via o chat, como a gente está por videoconferência, a forma que a gente tem de se comunicar. E passo, então, a palavra para as considerações iniciais da Renata Coelho Correia, que é diretora da escola estadual, doutor Gomes Freire, para as suas considerações. Renata, quero agradecer a sua presença, a presença de todos os colegas de profissão nessa audiência. Muito me honra podermos caminhar juntas na defesa de uma educação pública de qualidade, que passa pela defesa das nossas escolas estaduais. Nós temos aí uma rede muito consolidada, ampla, mais de 3.600 escolas estaduais. Sabemos a importância das nossas escolas estaduais nas suas comunidades. Por isso, eu sou uma defensora das escolas, exatamente, uma defensora em consonância com as necessidades da comunidade. Então, agradeço a sua presença, de todos os colegas, e passo a palavra para as suas considerações. Obrigada, Beatriz, deputada Beatriz. Bom dia a todos. Estão todos me ouvindo tranquilamente? Sim. Bom dia à comissão, também ao presidente da Comissão de Educação, Ciências e Tecnologia. Quero agradecer a oportunidade, em nome da escola. Falar do Gomes Freire, para mim, é uma honra, porque é uma escola da cidade de Mariana, tradicionalmente conhecida pela sua história, pelo seu trabalho, pelos seus profissionais, pela sua referência na cidade de Mariana. Então, estar na direção do Gomes Freire, eu sou especialista na escola e professora, eu tenho dois cargos na escola, efetivas, e estou na direção para uma causa, que é a educação, em prol dos alunos e da educação. Então, a escola Gomes Freire, hoje, ela atende alunos de primeiro ao quinto ano, nós temos hoje 563 alunos, de primeiro ao quinto ano, nós temos o nosso quadro de professores, na maioria, efetivos, eu tenho 30 professores efetivos, e servidores designados, mas a maioria dos servidores, eles são efetivos, é uma comunidade ativa, participativa, a gente vê aqui pela participação, um colegiado atuante, e uma comunidade que tem verdadeira amor à escola. A comunidade é uma comunidade que luta pela escola, que tem a escola como referência, é uma escola que tem um IDEB também de excelência, a gente desenvolve diversos trabalhos também na questão da inclusão, então, o Gomes Freire, em Mariana, é uma escola referência, tá, e essa possibilidade, né, de não termos mais a escola, tem assustado bastante a questão da comunidade, né, mas a gente sempre, sempre, foi uma comunidade muito unida, participativa, a gente sempre lutou, e a gente tá aqui hoje pra, né, mais uma vez, unir forças e trabalhar em prol da nossa escola, tá, eu acho que a escola está muito bem representada por quem está participando, ouvi-los vai ser muito importante, e aí, eu estou à disposição, se tiver alguma, alguns questionamentos, se tiver algumas coisas relacionadas à escola, eu estou à disposição, então, eu passo a palavra pros demais, né, pra que eles também possam falar do nosso trabalho, do trabalho da escola Gomes Freire. Renata, muito obrigada, parabenizar pelo trabalho da escola, parabenizar a todos os profissionais, parabenizar também pela excelente mobilização em defesa da escola. A resposta da secretaria, ela veio não em função, ou somente em função da nossa audiência, mas veio em função também de toda a mobilização realizada pela comunidade na defesa da escola. Então, parabéns, fico muito feliz de que nós tivemos, por nós termos esse retorno já positivo da secretaria da manutenção das matrículas, conforme a escola já atende a comunidade, que é exatamente o objetivo da nossa audiência, e sei que é o objetivo de toda a mobilização de vocês. Nós vamos agora passar para as considerações da Rosane Gonçalves, a Rosane, que foi a responsável pela mediadora, nos trouxe a demanda da municipalização da escola e a importância da luta contra essa municipalização. A Rosane, que é professora e também é coordenadora do Sindicute, subsede Ouro Preto, que responde também, não só pela cidade de Ouro Preto, mas também pela cidade de Mariana. Rosane, agradeço a sua presença, seu contato, e é com você a palavra. Está me ouvindo? Sim. Sim, estamos te ouvindo. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês, mesmo que à distância, gostaria de agradecer a todos por... se a gente pode... Né? Nós... Numa situação... Rosane, a gente queria... Rosane, a gente queria te sugerir que talvez se você fechasse a imagem, o seu áudio ficaria melhor para a gente, que o seu áudio está com algumas dificuldades aqui na audiência. É uma possibilidade, a gente podia tentar você fechar a imagem de forma que a gente tivesse um áudio melhor. Acho que vamos tentar. Agora? Sim. Agora, vocês estão me ouvindo? Bom, vou contribuir no momento aí. Rosane, nós continuamos te ouvindo de forma muito... Ela não está... Está picada, né? Uma dificuldade de conexão. Eu vou sugerir que você saia da sala e retorne, e aí eu te passo novamente a palavra para ver se a sua... a conexão melhora, né? E as condições de participação aqui por videoconferência também melhoram. pode ser. Enquanto você faz essa dinâmica de sair virtualmente da sala e retornar, eu passo a palavra à outra professora. Tudo bem? Ok. Tudo bem, minha. Eu vou tentar aqui. Eu vou passar para as considerações da Solange do Carmo Oliveira. A Solange, que é professora da Escola Estadual Doutor Gomes Freire. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos te escutando. Meu nome é Solange do Carmo Oliveira. Sou professora da Escola Estadual Doutor Gomes Freire e estou muito feliz de estar participando dessa audiência. E eu venho meio dessa falar um pouco da Escola Estadual Doutor Gomes Freire. Eu sou professora, atualmente estou atuando com o quinto ano e a Escola Doutor Gomes Freire é uma escola referência no município de Mariana. O nosso IDEB é referência e nós temos uma criantela de alunos como referência. Trabalhamos do primeiro ao quinto e essa audiência é para que a escola permaneça do primeiro ao quinto e possa continuar ofertando vagas do primeiro ao quinto. Como eu já disse, o IDEB de referência e é uma das escolas no município onde várias pessoas procuram vaga por ter essa referência. Então, hoje no momento nós estamos lutando para que ela continue como referência e de primeiro ao quinto. Ok, obrigada Solange. Passo as considerações da Cleonice Maria da Cunha, também professora da Escola Estadual Doutor Gomes Freire. Cleonice, você nos escuta? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Estou muito feliz por estar participando, por saber que a nossa escola continua em 2021 funcionando e a luta continua. A gente vai estar sempre lutando por nossa escola. é uma escola como já foi falado de referência e a gente vai estar sempre aqui na luta pela continuidade da nossa escola, pelo ensino que é ofertado e pela manutenção do primeiro ao quinto ano. Obrigada. Cleonice, nós que agradecemos. vamos passar agora as considerações da Arlinda Maria da Silva, que é professora da Escola Estadual Doutor Gomes Freire. gente, a Arlinda está aqui? O que é que eu preciso ouvir? a Arlinda, você nos escuta? Peço para você ativar o som para você fazer sua contribuição aqui na audiência conosco. Bom, enquanto a gente resolve a conexão da Arlinda, nós vamos ouvir a Cláudia da Silva, Santos Pena, professora da Escola Estadual Doutor Gomes Freire. Bom dia a todos. Eu também, né, faço parte da escola há um bom tempo. Tem dois cargos na escola, com efetivo e um designado. Esse ano, estou atuando como professora do primeiro e segundo ano. E também, né, contribuo aqui com essa luta, né, em favor da escola continuar sendo o atendimento para os anos iniciais, né, do ensino fundamental. E, como já foi dito, né, nossa escola é referência, tem época que tem, assim, que filas, né, de nomes, de alunos esperando vagas, né, em nossa escola. E, atende já a cidade mariana há vários anos, né, então eu espero que continue assim, do jeito que ela está, atendendo as crianças do primeiro ao quinto ano. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Vamos ouvir a Cátia de Oliveira, que é professora da escola também. Bom dia a todos. Como é ouvido? Sim. Eu também, né, quero afirmar minha alegria de participar, né, minha satisfação de participar, que já foi dito, a nossa escola é uma escola de referência. Eu sou muito feliz em trabalhar nessa escola, porque é uma escola muito acolhedora, uma equipe muito participativa, tem muita união. E, assim, vamos continuar a luta, né, para que a escola continue de primeiro ao quinto. Obrigada. Obrigada, Cátia. Vamos ouvir agora o Antônio Carlos Primo, que é integrante do colegiado escolar da escola estadual Dr. Gomes Freire. O senhor precisa ativar o som. Aí. Deu? Ok? Bom dia. Antes de mais nada, eu prefiro celebrar, quero começar celebrando os educadores, as pessoas que acreditam na boa educação, e dizer que, antes de mais nada, eu gostaria que todos os governantes desse país, governantes federais, conhecessem as escolas, o corpo da escola, o que é essa escola, o que ela oferece, se pode ou não, se aquilo que os governantes pretendem com a escola atendem aquilo que eles pretendem, e não simplesmente querer as coisas. é isso que eu penso, eu falo no nome de todos os pais, que estão preocupados com as metas dos governantes, eu preciso falar em nome deles, no mais, é isso, e celebrar os grandes educadores, aquelas pessoas que estão aí preocupadas com a boa educação. Muito bom dia. Obrigada, muito obrigada, agradeço muito a participação do senhor, e é por isso, exatamente, que a gente busca promover tantas discussões aqui na comissão, é preciso que as pessoas conheçam a realidade das escolas, e conheçam a sua importância na comunidade, então, muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a Paola Roberta, que é professora também da Escola Estadual Doutor Gomes Freire. Bom dia a todos e a todas, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de fala, a oportunidade dessa casa estar aberta, e a contribuição para a nossa luta, que é manter a nossa escola, que a gente costuma chamar de família Gomes Freire, que ela permaneça sendo referência de primeiro ao quinto ano, feliz com a notícia de que no próximo ano poderemos continuar esse trabalho, e que a gente possa, né, continuar esse trabalho que é referência, de forma tranquila, sem essa sombra, né, de que todo esse trabalho possa ser encerrado de forma abrupta, sem diálogo, né, então continuaremos aí na luta. Agradeço a oportunidade. Paula, nós que agradecemos sua presença e participação. Vamos ouvir a Thais Lopes, que é professora da Escola Estadual Doutor Gomes Freire. Bom dia a todos. Me escutam? Sim, está um pouco baixo o seu áudio. Melhorou. está ótimo. Bom dia. Bom dia. Melhorou, né? Eu, assim, falar do Gomes Freire para mim é falar assim, de tudo o que eu tenho de melhor, sabe? Essa escola me acolheu, foi a minha primeira oportunidade após a minha formatura, né, e, assim, também sou efetiva, e, assim, eu cheguei e fiquei encantada com tanta organização, com a presença dos pais, com o corpo docente, que é muito reunido, que busca o melhor para a escola. A gente sempre está em busca de projetos para desenvolver a criança como cidadão, como agente participativo. Então, assim, falar do Gomes Freire para mim é falar da esperança na educação. E, assim, a nossa luta é justamente para que isso não virem objeto de política, de interesse político, e, sim, de interesse da educação, de formar cidadãos que se preocupem mesmo, sabe? Então, assim, eu estou até emocionada pela notícia, né, que é muito importante para a gente saber que a educação tem que vencer, e, sim, pelos projetos, por mostrar que a escola realmente é diferenciada, as pessoas querem estar lá, as pessoas elogiam, e eu tive uma reunião, fui chamada numa reunião da Universidade, Federal de Ouro Preto, foi onde eu estudei, e me fizeram essa pergunta, como é trabalhar numa escola que tem uma visibilidade e uma educação de excelência? E eu falei, para mim, é um maior orgulho, e, assim, muito disso faz com que nós desejamos cada vez mais trabalhar para que o IDEB seja alto, que nossos alunos estejam felizes, que a escola continue sendo essa referência, e obrigado pela oportunidade de poder, né, dar esse depoimento a todos vocês, que não conhecem, às vezes não conhecem a escola, mas que eu convido, venha conhecer a nossa escola e ver como ela faz diferença na comunidade de Mariana. Obrigada. Thais, nós que agradecemos. Eu não tenho dúvida da importância da escola, porque uma das coisas mais emocionantes é exatamente ver como profissionais e comunidade defendem a escola. Então, esse é o nosso papel, nos somarmos a vocês na defesa da escola. E assim que a pandemia permitir, assim que nós tivermos uma vacina, condições de segurança, de saúde, da vida das pessoas, eu irei à escola, não só conhecê-la, mas também conhecer a comunidade e ver aquilo que nós estamos debatendo aqui, que é a importância da escola para a comunidade. Então, fica aí meu compromisso de uma visita, assim que nós tivermos condições de segurança em relação a esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, fico devendo uma visita para conhecer fisicamente aquilo que nós já estamos conhecendo aqui, que é o maravilhoso trabalho da escola estadual doutor Gomes Freire. Vamos ouvir agora a Valéria, Valéria que é professora da educação básica também da escola estadual doutor Gomes Freire. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Seu áudio está um pouco baixo. Um instante, por favor. Bom dia. Ok. Melhorou bastante. Obrigada. Sim. Eu sou a Valéria, trabalho na escola Gomes Freire há cinco anos. só que eu já sou funcionária estadual há mais de 24 anos. Então, já passei por esses momentos de tensão devido ao fantasma da municipalização. Isso é um sofrimento. Porque mexe muito com o emocional de todos os funcionários, dos trabalhadores e da família também. Eu vim para a escola Gomes Freire, eu trabalhei em zona rural por 18 anos e vim para a escola Gomes Freire e fui muito bem acolhida. Como as colegas já disseram, nós temos uma família. É a família Gomes Freire. Pais, alunos, professores, funcionários, direção. Nós formamos uma família. Essa escola, como todos já disseram, é muito importante para todos nós. E, em meio à pandemia, as emoções, elas ficam afloradas. E receber uma notícia da possibilidade de municipalização, isso é avassalador para todos nós. Então, eu queria pedir, encarecidamente, para que todos vocês olhem com muito cuidado para que essa escola permaneça está fazendo esse trabalho grandioso que todos já falaram aí e eu não preciso repetir. A escola Gomes Freire é a primeira escola de Mariana. É o nosso grupo de lata. Hoje, nós não temos uma estrutura física, mas a escola é feita por essas pessoas que trabalham, por essas famílias que dão esse valor. é muito bom quando você encontra um aluno de outra escola e fala assim, é o meu sonho estudar no Gomes Freire. Então, eu queria que vocês, todos vocês, tivessem sensibilidade e tratassem a educação com todo o valor que ela merece. Gomes Freire é a nossa família, a nossa casa. Muito obrigada. Desculpem. Valéria, nós que agradecemos a sua presença, agradecemos todos que vieram virtualmente, por videoconferência, a essa audiência. Eu dizia da importância da escuta das pessoas na definição das políticas da educação. A gente não pode fazer política na educação sem escutar quem a faz no dia a dia. E não é possível fazer política na educação sem escutar a comunidade escolar. Então, essa é a nossa tarefa aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu passo a palavra para Maria da Conceição Alves, que é especialista da educação básica. e, na sequência, nós vamos ouvir a Luciana, que é professora da escola. Bom dia a todos. E eu sou a Conceição, é supervisora, estou como supervisora da escola. Eu era a supervisora da escola doutor... doutor... gente, peraí. Santa Godói, professora Santa Godói. Como foi municipalizada, eu passei para... esse ano, eu iniciei na escola Gomes Freire. E é uma escola que eu, assim, já acompanho há muitos anos, desde que eu trabalhei na superintendência como analista educacional. E é uma escola, como todos já falaram, de referência. e é uma escola em que os alunos, eles são permanentes. Eles são alunos ali que entram no primeiro ano e vão até o quinto ano. Não é uma escola que tem rotatividade de alunos. É uma escola que eles iniciam o primeiro ano e terminam o ensino fundamental. E, assim, vão sucessivamente com as famílias, né? com as outras gerações. E a minha... o meu... assim, o meu agradecimento é de ter ouvido no início da sua fala, da fala da Beatriz, que a Secretaria da Educação posicionou favorável ao ano de 2021. E, como a colega Paola falou bem, ela disse que nós aguardamos um diálogo, né? Que esse diálogo seja constante para que nós não possamos receber uma notícia de uma hora para outra e desfazer tudo que fizemos até hoje. Então, meu agradecimento pela participação e... e obrigada. Nós que agradecemos, Conceição. Vamos ouvir agora a professora Luciana Meirelles, professora também da escola doutor Gomes Freire. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu inicio a minha fala cumprimentando a todos os participantes a esta comissão que nos dá o espaço de fala e a presidente, Beatriz Serqueira. eu fico emocionada e grata por ter tido esta resposta da Secretaria de Educação Estadual que, pelo menos, por um ano, segundo a carta, ainda teremos a garantia. Mas a nossa luta é justamente por esse espaço de diálogo e que a escola continue oferecendo esse serviço de excelência de forma permanente enquanto a comunidade assim o quiser, pois é um serviço público pago com os nossos impostos. Então, temos o direito de escolher onde os nossos filhos querem estudar. hoje sou professora, este ano estou com o segundo ano, sou alfabetizadora, não sou marianense, sou belo-horizontina e atuo na escola desde 2017. O segmento em que nós ofertamos do primeiro ao quinto não foi contemplado de maneira neste reamp, mesmo assim, tendo em vista os anseios da comunidade, a qualidade dos nossos alunos e as necessidades para atender os nossos alunos com necessidades especiais, o fizemos, mesmo não sendo contemplados nem levados em conta ainda pela superintendência, pelo governo estadual, na verdade. Eu gostaria de chamar a atenção da presidente para um fato que está ocorrendo em Mariana. Dentro da cidade de Mariana haviam três escolas estaduais. Era a escola estadual do Benevides, que a gente conhece, Dom Benevides, e a professora Francisco, não, Soares Ferreira, não, Soares Ferreira, não, perdão, Santa Godóia. Eu estou emocionada, estou confundindo. Dessas três escolas, a Benevides foi fechando as turmas ano a ano, como estamos vendo em outras cidades. E hoje não oferta mais os anos iniciais. Ano passado, começou assim como a nossa, dos chichos, nada de maneira oficial, mas que essa escola Santa Godóia, escola estadual Santa Godóia, poderia fechar. A escola, é de nosso conhecimento, que as colegas procuraram, o prefeito, procuraram a secretária municipal, e eles o tempo todo diziam que não era de interesse do município. E a superintendência também não tinha informação nenhuma quando as colegas procuravam alguma informação. O que aconteceu foi que no final do ano, a escola simplesmente, as colegas que lá trabalhavam, as efetivas, receberam a ligação para que elas escolhessem outra escola para trabalhar, por isso a escola estava sendo fechado como estadual e a partir daquele momento seria municipalizado. Então hoje, dentro de Mariana, na esfera estadual, somos a única escola que oferta do primeiro ao quinto ano. Da mesma maneira que aconteceu com a outra escola, Santa Godóia, no ano passado, está acontecendo conosco. Os rumores, quando procuramos a superintendência, eles ainda não sabem, não têm essa consciência, quando procuramos o prefeito ou a secretária, também não têm essa informação e o nosso temor aqui é que esta equipe coesa, formada para isso, especializada em alfabetização, seja simplesmente botada para fora por alguma articulação política. política. Nós não aceitamos que a escola estadual, doutor Gomes Freire, seja alvo de articulações políticas nas costas do povo. Eu não sou política, eu não sou afiliada a partido, eu recorro à questão do sindicato, estou conhecendo o sindicato agora, mas para procurar os nossos direitos. Então, eu não tenho papel político qualquer, sou apenas uma professora, sou apenas mãe de uma aluna e assim como a Thais também disse que tem crianças que sonham, eu tenho um filho de três anos que me pede que quer estudar no Gomes Freire. A escola estadual Gomes Freire, doutor Gomes Freire, é uma escola em que os professores colocam seus filhos para estudar. nós vemos uma prática onde muitas vezes quando o serviço não é ofertado de qualidade, eu como mãe não colocaria se não fosse o serviço de qualidade, mas eu coloco, eu confio no trabalho. Qualquer uma das colegas do corpo docente que der aulas às minhas filhas, eu tenho certeza, eu confio como mãe e como colega também de profissão. É a escola mais organizada que eu já trabalhei na minha vida. Já passei por algumas escolas particulares aqui em Belo Horizonte, em algumas também, em Mariana, né, e a nossa escola tem um histórico onde, quando as matrículas eram feitas dentro da escola, os pais dormiam na porta para fazer matrícula dos filhos. a escola, os pais pediam para ser feita uma lista de espera, porque ficavam esperando quando algum seria transferido e rezando todos os dias para que houvesse uma vaga para aquele filho. Hoje, a estrutura física da escola se encontra muito deteriorada, né, a história da escola já vem de muita luta. primeiro, o local onde estamos hoje, no começo eram containers, então, antigamente era conhecido como grupo de lata. Hoje, nós estamos oferecendo aulas, alfabetizando os filhos dos ex-alunos, às vezes, netos, então, é uma terceira geração. A história da escola se perpassa, se conjuga com a história da comunidade, com a história do município. Então, eu gostaria de pedir, convidá-la a vir à nossa escola assim que puder, será um prazer recebê-la, né, já de antemão, já falo para reservar o dia, né, porque acredito que os dois turnos que são que nós ofertamos, manhã e tarde, gostarão muito de recebê-la, né, somos uma comunidade onde essa estrutura física deteriorada e a diretora, né, e os pais, o conselho dos pais, não podendo fazer nada diante de impedimento jurídico, eles mobilizam e vão para a frente do fórum para pedir, para pintar a escola. Que escola, que escola estadual é feita isso? Que escola pública é feita isso? onde os pais se mobilizam para que seja o que for e fazem o que for necessário para que a escola faça o melhor trabalho e nós, como docentes, estamos à disposição de todos, de todos, seja no âmbito pedagógico, no âmbito do ensino e aprendizagem, seja no âmbito emocional, né, acolhemos crianças de todas que chegam, né, assim como manda a legislação. Então, diante desse serviço de excelência também, foi frisado, como a Thaís disse, nossa escola já foi estudada, já foi alvo de estudos pela UFOP, né, para saber as grandes, além da história que se perpassa, se conjuga com a história do município, desde o seu patrono, né, que é o doutor Gomes Freire, até a representatividade e a história por ser a primeira escola de Mariana, eu acredito que seria uma covardia o apagar das luzes ou simplesmente fechar a escola e dizer a partir de agora não teremos mais, não ofertaremos mais esse ensino, né, então estamos aqui para a luta, não só para o ano de 2021, mas que nós possamos permanecer enquanto for necessário para a comunidade alfabetizar os marianenses, queremos isso, estamos lutando aqui, lembrando que é uma escola há mais de 50 anos em sua excelência, fazendo o que dá, ou fazendo não só o que dá com o salário que recebemos, com as condições que temos, mas estamos fazendo além, se eles querem resultados, nós temos, querem fazer propaganda, eles têm o direito de usar, somos estaduais, damos satisfações de todo o trabalho que fazemos, estamos dispostos e queremos conversar, não queremos ser fechados sem ser ouvidos, digo como corpo docente, digo como funcionária e digo como mãe, todos os sujeitos envolvidos pela prestação desse serviço pedem ao Estado um diálogo, sabemos da legislação, temos consciência disso, todas somos formadas, todas sabemos, temos consciência de todo o processo, nós não aceitamos que feche uma escola desta importância sem qualquer, somente para cumprir legislação, a sociedade marianense precisa desta escola e quer esta escola, nós queremos continuar com Gomes Freire, tá, desde já agradeço, peço desculpas pela fala extensa, mas acredito que se faça necessário, tá, e agradeço o espaço de fala e de desabafo. Luciano, nós que agradecemos sua presença, sua participação, nosso lugar é para isso mesmo, é para o debate, é para trazer a visão de mundo da gente e é fantástico esse processo de defesa das escolas estaduais, a gente só se fortalece ao nos encontrarmos nesse processo, eu quero registrar a presença do deputado estadual Celis Laviola, que também está conosco remotamente, e passo para as considerações da Sandra Cristina, que é professora da escola. Depois da Sandra, nós vamos ouvir a Érica. Sandra, você precisaria ativar o seu som, por favor. Enquanto a gente resolve a questão do áudio da Sandra, nós vamos ouvir a Érica Rodrigues, que é especialista da educação básica, e depois a Cássia, que é vice-diretora da escola. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou especialista da educação básica, efetiva, é o quinto ano que eu trabalho na escola, né, então, assim, compartilho, né, das falas das colegas, né, sentimos muito, muito lisonjeadas por trabalhar, né, na escola Gomes Freire, e, assim, nós mantemos toda essa referência que todos falam, através de muito trabalho, é muito trabalho, né, é trabalho presencial, trabalho em casa, é, às vezes, ficar, perder o sono, preocupadas com a qualidade da educação que estamos fornecendo. Então, é uma luta diária, né, eu espero que nós possamos continuar o trabalho dessa forma, né, fico satisfeita por ouvir que em 2021 continuaremos, né, e agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Érica, vamos agora ouvir a Cássia, Cássia Saraiva, que é vice-diretora da escola, e, na sequência, vamos ouvir a Cíntia. Cássia, a Cássia está aqui? Cássia, você nos escuta? para você precisar ativar o seu som. A Cíntia. Cíntia. Enquanto a gente resolve A conexão com a Cássia Nós vamos ouvir a Cíntia Cíntia de Cássia Que é diretora do Cindiúti Subsédio Ouro Preto Oi, bom dia Está ouvindo, Bia? Sim Meu nome é Cíntia Eu faço parte do Cindiúti Diretora do Cindiúti É a Rosane Eu faço parte da chapa do Cindiúti Vou falar bem rapidinho Eu queria agradecer A presença de todos Os funcionários, dos professores Da coordenação E da direção da Escola Estadual Doutor Gomes Freire Agradecer a Cássia Muito a você, Bia, por ter dado essa oportunidade Porque nós sabemos Que se não houvesse todo Se a comunidade não tivesse Feito todo esse movimento O desfecho não seria esse O ano passado eu era professora da Escola Estadual Professora Santa Godoy Professora efetiva de lá E infelizmente nós não tivemos o mesmo desfecho Nós procuramos a Prefeitura Nós procuramos a Superintendência Nós procuramos a direção da escola E a resposta que a gente ouvia Era sempre a mesma Que não haveria municipalização Não haveria municipalização E em janeiro nós fomos convocados A ir até a Superintendência de Ensino Para escolher nossas novas casas Pois a escola havia sido Sim, municipalizada Nós não tivemos tempo de luta Nós não tivemos diálogo Nós não conseguimos reunir a comunidade Nós não tivemos tempo de nada E graças a Deus Esse ano com o Gomes Freire Está sendo diferente A Rosane e o Sindhuti O Sindhuti do subsédio de Ouro Preto Abraçou a nossa causa E cá estamos hoje Graças a Deus Saindo vitoriosos E a gente A gente espera que O ano que vem A gente não precisa estar aqui E que passe a ter diálogo Que os maiores Passam a ter diálogo Com os menores Então é isso Eu queria Agradecer a Assembleia Agradecer o Sindhuti E agradecer os professores E a direção da escola Muito obrigada Obrigada Cíntia Vamos ver se a gente consegue agora Falar com a Cássia novamente Bem vamos passar para a Rosane Rosane que é professora E do Sindhuti Subsede A coordenadora do Sindhuti Subsede Ouro Preto Que foi inclusive Quem fez a mediação Trouxe a demanda Até a comissão de educação Rosane Com você a palavra Vamos ver se agora Eu consigo falar Estão me ouvindo agora? Sim Eu tomei um cafezinho Fiquei mais forte Foi isso Bom dia a todos Eu gostaria de agradecer A comissão Fiquei muito satisfeita Em saber que esse problema Foi resolvido Que a escola continua E continua do jeito Que a gente quer Que ela continue Nesse serviço de assistência A comunidade Com tantos mandos Tantos mandos e desmandos Dos poderosos Eu queria pedir também Beatriz Nesse momento que a gente Se encontra aí Com tantos deputados online Que estão nos acompanhando Eu queria pedir também Um pouquinho de transparência Nas superintendências Porque Como a Cíntia falou aí E outros colegas Já tinham Falado É um jogo De empurra Como diria A minha mãe É um jogo De empurra Você pergunta Para um Ele fala que não Pergunta para o outro Ele fala que não E aí no final O processo se concretiza Sem a participação Pessoas E os gestores Começarem a conhecer A nossa realidade Conhecer as nossas escolas Conhecer a realidade De saber como que essas mulheres Em sua maioria Nós somos mulheres Na maioria das escolas Como que essas mulheres Medicam 20, 30 anos De suas vidas Nas escolas E depois elas são Descartadas Mandadas Às escolas De suas famílias Longe dos seus familiares E principalmente Causando assim Estresse muito grande Eu andei conversando Com as profissionais E elas vinham A lágrimas Vinha lágrimas Reclamando Porque já tinham passado Por um processo Muito traumático Ano passado E morriam de medo De que isso acontecesse Novamente Então eu queria pedir Que esses gestores Respeitassem a história De cada servidor E de cada aluno E outra coisa Eu queria pedir Uma oportunidade para todas as pessoas Nós estamos sendo massacrados Por esse governo Nós estamos É um trator Que está passando Em cima da gente O tempo todo Nós não somos respeitados Nós não somos Do que a gente E o que a gente E o que a gente O que a gente O que a gente Saiu para que você traga as suas considerações. Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Bom dia, gente. Sim. Desculpa por aquela hora não ter conseguido. Eu estava com um problema aqui no áudio, tá? Mas, assim, falar da escola Gomes Freire, para mim, é uma grande emoção. Porque eu fui aluna da escola, né? E há muitos anos atrás. E, quando eu voltei a trabalhar na escola, eu percebi que muita coisa, assim, quando eu era no tempo de aluna, eu não tinha mudado, sabe? Então, assim, é uma escola muito tradicional mesmo, em Mariana, né? Que a gente tem mesmo o prazer de trabalhar ali, pela organização, né? Pela tradição, que eu tenho que falar muito sobre isso mesmo. continuou, gente. Uma coisa, assim, que continuou desde quando eu estudei, né? No meu tempo de criança. A gente continua percebendo muita coisa que acontece da mesma forma, sabe? Não na forma pejorativa, né? Mas nas coisas boas que continuaram ao longo desses anos todos, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Sempre, né? E, assim... E fico muito feliz da gente poder continuar proporcionando essa educação de qualidade que a gente oferece, né? Na nossa escola. E espero, né? Como a Rosane disse, que a gente continue por muitos e muitos anos, porque... Como escola estadual, o doutor Gomes Freire, né? Sem municipalização, mantendo o nome da escola, né? Tudo que a gente fez por grande parte da comunidade marianense que realmente prefere, né? Que os alunos fiquem na nossa escola, né? Por causa mesmo da tradição, do ensino de qualidade, né? E é isso que eu tenho a dizer, que a gente continue por muitos e muitos anos, de primeiro ao quinto, né? e como escola estadual do doutor Gomes Freire, da qual eu me orgulho muito de fazer parte. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada. Nós vamos... Queria verificar se a Afonsina conseguiu conexão para que também traga suas considerações. Afonsina Evangelista, que também é professora da escola. Bom dia, né? Bom dia. A todos. Está dando para me ouvir? Sim. Ah, falar do Gomes Freire. É uma escola organizada. Os alunos, a gente não precisa nem... Eles chegam, vêm, todo mundo de uniforme, os meninos todos organizados. É um orgulho trabalhar nessa escola. A equipe, toda... Um ajuda o outro. Ninguém está sozinho. Como diz Renata, não é Afonsina, não é Arlinda, não é Neia. É a escola, é a equipe Gomes Freire. Todos juntos. Em pró de uma educação de qualidade. Sabe? Em pró... Para que nossos alunos se sintam à vontade, estudam com alegria. lutar mesmo que o Gomes Freire continue nessa escola por muitos e muitos anos. é um orgulho trabalhar nessa escola. Só isso. Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos. Quero verificar se a Maria Elinete também já conseguiu a conexão para que ela possa também trazer suas considerações. em frente. Obrigado, saiba Então, enquanto a gente verifica as condições aqui de conexão, passar para a Rosineia também fazer suas considerações. Rosineia nos escuta. Bom dia. Alguém me escuta? Sim. Bom dia. Meu nome é Rosineia, sou professora do doutor Gomes Freire. O que eu tenho a dizer é o seguinte, é uma escola que foi criada, uma das primeiras escolas da cidade, que foi criada para atender a necessidade educacional na cidade. É uma escola tradicional, é uma escola que, com trancos e barrancos, a gente consegue segurar. É uma escola sem espaço físico, muito mal cuidada, e com um corpo docente maravilhoso, competente, com pais que nos auxiliam muito. Então, é aí que a nossa escola funciona. Onde se tem um grupo de professores, uma equipe técnica, e os pais colaborando, a nossa escola é uma escola que funciona, é uma escola que dá certo. É impossível municipalizar o doutor Gomes Freire. É uma ideia muito, assim, esdrúxula. É coisa de quem não conhece a realidade do município. Porque se conhecesse a realidade do nosso município, jamais pensaria nesses tipos de decisões. Não tomaria nunca uma decisão como essa. Então, assim, eu gostaria muito que fosse revisto essas posições por parte das pessoas que não conhecem Mariana, nunca esteve em Mariana. Há pouco tempo nós fomos atingidos aí, drasticamente por Lamas, e até hoje estamos na lama. Aí vem municipalizar uma das primeiras escolas estaduais que foi montada para atender o primeiro ao quinto ano, né? Antigamente, primeira, quarta e quarto ano, né? Então, assim, é sem cogitação, é sem noção ter uma ideia, uma ideia, né? É pensar em municipalizar a escola doutor Gomes Freire. A escola doutor Gomes Freire precisa ser escola estadual doutor Gomes Freire do primeiro ao quinto ano. É para isso que ela foi criada. É este o propósito inicial da criação da escola estadual doutor Gomes Freire. Então, ela funciona muito bem, atende muito bem, é referência, é o sonho de todo mundo matricular o filho na escola estadual doutor Gomes Freire. Porque lá funciona. Porque o corpo de profissionais, profissionais, de servidores, né? Mas os pais é uma equipe única. Então, não tem que se pensar em municipalizar sem antes conversar com a comunidade. Venham aqui, hein, Mariana. Vamos fazer uma reunião aqui, com o nosso povo. Nosso povo aqui, ó, aqui. Fazemos uma reunião onde? Em qualquer praça pública. E vamos chamar a comunidade de Mariana para falar sobre municipalização de doutor Gomes Freire, da escola estadual doutor Gomes Freire. Vamos ouvir o nosso povo. Agora, muito válida a nossa decisão aqui, tá, Beatriz? Muito obrigado a todos vocês por estarmos reunidos, mas nós somos ainda pouco. Venham aqui. Venham conversar com o nosso povo aqui, ó, dentro de Mariana. Venha, doutora, dona Júlia, senhor Zema. Venham aqui. Conversa conosco, com o povo. Conversa com meus pais, que hoje tem 80, né, anos. Tiveram os filhos matriculados nessa escola. Conversa com meus irmãos, que também tiveram os filhos matriculados. E os filhos dos filhos e dos filhos dos filhos. Conversa com vô, com bisavô, com tataravô. Conversa conosco, antes de municipalizar o doutor Gomes Freire. Não é assim, não. Não é caneta aí pra cima, não. Vem aqui, na nossa cidade. Conversa conosco. Independente de nós, funcionários, ou os pais que estão no Gomes Freire, eu quero saber da população de Mariana quem quer que municipalize o doutor Gomes Freire. Quem pensa que o doutor Gomes Freire não é uma escola referência em primeiro ou quinto ano? É isso que nós temos que conversar, sabe, Beatriz? Vamos conversar com a nossa população. Com a nossa população da lama, com a nossa população que está atingida até hoje. Vamos conversar aqui, ó. E vamos também aproveitar e dar uma melhorada naquela escola. Porque a escola está caindo. A escola está... A Deus dará. É só essa a minha informação. Então, nada sobre nós, sem nós. Eu gosto muito desse lema. Então, municipaliza. Mas vamos conversar com o povo marianense. Conosco. 60 mil habitantes. Converse aqui conosco. Antes de tomar qualquer decisão. Muito obrigada. Um abraço. Nós que agradecemos. Sua presença, sua participação. Essa foi uma audiência realizada. Requerimento apresentado por mim, aprovado pela comissão. Cada situação de fechamento de escola, municipalização, nós buscamos fazer exatamente a escuta de quem é atingido por essa decisão. Não é possível pensar a escola sem escutar a sua comunidade, sem escutar, sem entender a realidade, a importância da escola para essa comunidade. Exatamente por isso é o nosso esforço de uma audiência pública e de um processo que faça a escuta das pessoas, nesse momento, virtualmente, em função da pandemia. Esse foi o objetivo da nossa audiência. Nós também já apresentamos um posicionamento que já foi votado aqui na comissão, eu apresentei um requerimento, para exatamente não ocorresse, para que não ocorresse a municipalização da escola estadual Dr. Gomes Freire. Quando nós iniciamos essa audiência, eu a iniciei com o retorno da Secretaria de Estado, informando, portanto, que a escola estadual Dr. Gomes Freire não sofrerá alterações em seu atendimento escolar para o ano de 2021, mantendo, portanto, a oferta pelo Estado das matrículas em todas as séries dos anos iniciais do ensino fundamental. Que é esse exatamente o objetivo da nossa audiência pública. Nós fizemos a audiência, convidamos professores, representantes do colegiado, para que nós pudéssemos fazer exatamente esse debate. Luciana pediu a palavra aqui pelo chat, vou passar a palavra a ela, e na sequência os encaminhamentos finais da nossa audiência. Agradeço novamente, e gostaria só de deixar claro, como na primeira fala e na fala das colegas, agradecemos a resposta estadual da senhora Júlia Santana, mas ressaltar que a municipalização em Mariana já vem ocorrendo de maneira silenciosa e covarde. Agradecemos e atenderemos com o maior amor do mundo e qualidade durante o ano de 2021 da maneira como será encaminhada, como sempre fizemos. Mas não ficaremos calados. E estamos aguardando a visita do governador e da secretária de educação, caso queiram fazer. Para que nos escutem, escutem a comunidade que eles atendem, escutem os docentes. E pelo prédio, questão física, é tanta questão burocrática que está impedido. A diretora, o colegiado, tem buscado, os recursos têm ido. Eu faço parte da comissão de licitação, mas devido a um processo que tramita há 10 anos, impede que possamos fazer qualquer modificação. Enquanto isso, o prédio está deteriorando. Mas a educação, não. Continuamos educando, continuamos alfabetizando e formando pessoas conscientes, alfabetizadoras para além das letras, alfabetizadas para a vida, para a cidadania. É isso, é este o projeto que nós queremos. Do primeiro ao quinto, para que olhem para esta escola que se comunica e perpassa a história da primeira cidade de Minas Gerais. E se forem levantar estudos históricos, acredito que a nossa escola seja uma das primeiras escolas neste âmbito para atender a educação pública. Onde, quando ela foi fundada, quando ela foi formada, na cidade só haviam escolas de âmbito particular. Então, foi o primeiro olhar para a população, de fato. Nós queremos continuar servindo de qualidade com toda a nossa equipe e continuando formando os filhos dos nossos filhos dos nossos filhos com qualidade. Obrigada pelo espaço de fala. Obrigada, Luciana. Exatamente. A defesa da escola pública, a defesa dos seus profissionais, a importância da educação básica que guia o nosso trabalho. E termino essa audiência avaliando que nós cumprimos nossos objetivos, primeiro na escuta das pessoas, participaram dessa audiência, a gestão da escola, os profissionais da escola, o colegiado escolar. Tivemos resposta sobre a continuidade das atividades da escola estadual, que era exatamente o almejado pela comunidade e o objetivo desta audiência pública. Sobre os demais processos de municipalização, que a Comissão de Educação também acompanha, estamos à disposição para debater a situação de outras escolas, cobrar informações da Secretaria de Estado. Nós já aprovamos no início dessa audiência uma solicitação em relação a Belo Horizonte. Farei essa solicitação em relação à cidade de Mariana, qual é o planejamento, qual é os acordos em relação a municipalizações. Farei esse questionamento, para que, a partir dele, de posse das informações, nós continuemos fazendo a luta das nossas escolas estaduais de Mariana. Então, agradecer a todos que estiveram conosco, o objetivo da audiência cumprido com o retorno do governo do Estado da manutenção da escola. Daqui, nós seguimos fazendo a luta em defesa da escola pública, em defesa da educação. Que bom que o Senado, no dia de ontem, não manteve a vergonhosa situação de retirar 16 bilhões de reais da escola pública com uma regulamentação completamente equivocada, para não dizer inconstitucional, do Fundeb, levando recursos públicos para a iniciativa privada e tirando recursos da valorização dos profissionais da educação para pagamento de outros profissionais que não são da educação. Então, espero, termino essa audiência também fazendo um apelo para que agora a Câmara dos Deputados possa corrigir a vergonha que fez ao retirar recursos da escola pública para a iniciativa privada. O dinheiro público fica na escola pública, porque o que é público é de todos, é pela atividade pública que o Estado presta o seu serviço à população, à população que paga os seus impostos e, portanto, sustenta tudo o que é público. É exatamente por isso que a definição de políticas na área da educação precisam escutar a população, porque é ela que é a destinatária das políticas e, portanto, precisa ser ouvida. Então, com a esperança de que nós vamos conseguir reverter esse absurdo de retirar recursos da educação pública, com a esperança de que nossas escolas estaduais precisam ser valorizadas, reconhecidas, nossos profissionais da educação precisam ser escutados, que eu faço, então, o encerramento dessa audiência, agradecendo a todos e todas pela confiança na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Os encaminhamentos serão votados em reunião posterior a essa. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e o horário do evento. Agradecer aos deputados e deputadas que nos acompanharam virtualmente, deputado Sávio Souza Cruz que esteve conosco, Carlos Pimenta, Celise Laviola, deputado Coronel Santo, agradecer a todos que estiveram conosco, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Um bom dia e muita gratidão por vocês fazerem a luta em defesa da escola pública. isso muito nos orgulha, nos honra e nos renova na luta que precisa ser cada vez mais coletiva. Um abraço. e aí Obrigado.